A presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei do ato médico que regulamenta a atividade dos médicos em todo o país, mas vetou trechos da proposta. A justificativa é a de que o texto, como aprovado pelo Congresso Nacional, poderia comprometer as políticas públicas no SUS, já que traria restrições ao trabalho de outros profissionais de saúde. Hoje, por exemplo, pacientes com malária e tuberculose muitas vezes são diagnosticados por enfermeiros. A reportagem é de Paulo La Sálvia. Em relação ao texto que veio do Congresso, a presidenta Dilma Rousseff vetou a exclusividade do diagnóstico por médicos de doenças como malária, tuberculose e dengue. É que no Sistema Único de Saúde, em clínicas particulares, enfermeiros realizam o procedimento. Há impossibilidade de outros profissionais indicarem ao paciente o uso de cadeiras de rodas e aparelhos auditivos. A Organização Mundial da Saúde reconhece esse direito. A direção ou chefia exclusiva de médicos nos serviços de saúde. O texto não definia quais são essas atividades. E a determinação expressa de que só médicos podem, por exemplo, aplicar injeção ou fazer acupuntura. Além das justificativas específicas sobre cada veto, a presidenta Dilma Rousseff também apresentou um motivo geral para vetar trechos do texto aprovado pelo Congresso Nacional. O argumento é de que inviabilizaria programas em andamento no Sistema Único de Saúde, gerando desemprego de profissionais que prestam serviço no SUS e prejudicando o atendimento à população. Você imagina a exigência de ter que ter um médico para fazer um diagnóstico, para fazer alguma providência numa situação de urgência e emergência, quando muitas vezes uma profissional de enfermagem bem capacitada, bem habilitada, pode atender, inclusive salvar vidas. Então são duas situações extremamente relevantes para a população entender que a vitória é do povo brasileiro. A lei ainda define o trabalho do médico. Cabe a ele, por exemplo, indicar internação, cirurgia e alta de pacientes, fazer perícia e fornecer atestados, além de ensinar em cursos de graduação, pós-graduação e residência médica. Não existiu a regulamentação da medicina. É importante a regulamentação da profissão da medicina. Isso dá segurança ao paciente, mas é muito importante também que se mantenha o espírito de equipes multiprofissionais, com outros conhecimentos, outras competências que são o conjunto das profissões de saúde. A presidenta Dilma Rousseff vai enviar uma nova proposta ao Congresso Nacional sobre os pontos vetados da lei do ato médico. A presidenta Dilma Rousseff vai enviar uma nova proposta ao Congresso Nacional sobre os pontos vetados da lei do ato médico.